A paz do Senhor a todos! A paz do Senhor! Estamos dando uma passadinha aqui rapidinho pra deixar uma palinha pra os irmãos do novo CD de Madalena e Mônica Levitas. É ele que domina o céu a terra e o mar É ele quem abriu o caminho pra Israel passar Você é o nosso convidado! É ele quem abriu o caminho A paz do Senhor! É ele quem abriu o caminho É ele quem abriu o caminho